Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Apita o árbitro e começa a partida. Ele estava esperto no lance, hein? O Palmeiras passa por uma semana difícil com essa agenda de jogos, hein? Você tem que imaginar que o jogador não é uma máquina, o time pode até funcionar como uma, mas o jogador não. Tem que estar uma desligadinha, tem que apertar o off às vezes. Ficaram tocando a bola, mas não tiveram objetividade e a defesa deu um jeito de afastar o perigo. O Atlético Goianiense dominou a partida quando eles se encontraram da última vez e a torcida espera que aconteça de novo. Evandro. Jogou a bola lá para frente. Partiram da defesa para o ataque. E ele perdeu o domínio da bola. William. O time conseguiu o contra-ataque. Abriu o jogo pela esquerda. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Gustavo Scarpa. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Enganou a defesa. A metida de bola para frente. A metida de bola para frente. O juiz acaba dando uma falta. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. É lateral. Ele continua com a bola, apesar da marcação. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. E a defesa afasta o perigo. Lucas Lima. Gabriel. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, mas perdeu. E eles ligaram o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Ele chegou muito bem na bola. O juiz olhou e falou. Segue o jogo. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Ô Milton, fora você e eu. Parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle, o negócio de chutar. Ih, chuta, caramba. Faz alguma coisa. Mandou pelo alto. Zé Rafael. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. A bola é para ele. Ramirez. William. Recebeu em boa posição. Tentou o passe. E agora, o que é que eu faço? E a bola chegou nele. Evandro. Gol! Aliviar o coração da galera. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram a contra-golpe perfeita em bola dele. O resilient. E o golpe do sol. Muitos passaram a atacar e fizeram a contra-golpe. Tirar o primeiro zero do placar O gol animou o time Toda a torcida e é preciso manter esse pique Mandou a bola pro ataque Opa, tirou dali do jeito que deu Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Gabriel Bateu pra frente Imagina só se ele fura essa bola Metida de bola ali pro companheiro Lucas Lima Zé Rafael William Ele mandou a bola pra frente O jogo está parado Marcado o impedimento Gabriel Gabriel Não há tempo pra mais nada Terminada a primeira etapa Não é fácil manter esse ritmo até o final Quero ver se vão manter esse ritmo pro tipo do tempo Por enquanto 1 a 0 Vamos ver o que acontece no tipo do tempo Apinta o árbitro E o segundo tempo começa O Atlético Goianiense Vai pro segundo tempo Com um gol de vantagem Lançou pra frente Tomou a bola na hora certa Melo Lucas Lima O Palmeiras Mostrou que tem um ótimo técnico na partida passada Uma boa vitória Gosto quando alguém se atira Joga e se joga como ele está fazendo E a equipe dele também É um ótimo treinador Evandro Falou assim Nimi aqui Nimi A defesa tira o perigo dali Evandro Parece que enlouqueceu Tem que segurar ele Melo Meteu a bola pra frente Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Bateu pra frente Evandro Escarpa Lá vem o contra-ataque Lucas Lima Meu Deus Ninguém tira a bola dele Tirou dali E acabou com a pressão Desarmou o adversário E saiu com ela Ele demonstrou muita disposição Saindo do ataque Pra auxiliar na defesa É muito legal no futebol de hoje Marcar mais a frente Ih Que emendou Ramires Chegou bem Recuperou a bola Lá vem Evandro Ele roubou bem a bola Mas não conseguiu marcar Meteu um bico nela Lá pra frente A defesa foi muito bem Não deu espaço Pra ele correr Nem pra virar pro gol Meteu o bico lá pra frente Meteu ali pela direita Parecia que o primeiro tempo Ia passar em branco Mas o time Abriu o placar E ele recebe em boa posição E ele recebe em boa posição na ponta Escalvou o goleiro Ramires É a última chance De a coisa acontecer Jogou na frente Pra ver o que dá A bola é pra ele Vai tentar o lançamento Acabou errando Meu Deus Chutão pra frente Muito bem a defesa Agora Ele apareceu no momento Exato Meteu ali pela esquerda O juiz está marcando a falta Estava claro que ele ia receber o cartão Agora Zé Rafael Vai mandar a bola direto para o ataque Evandro É agora A primeira batida É outra lição de contra a bola Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazendo o gol O técnico tem extremo O jogador mal entrou Já fez o gol Acabou de entrar em campo Primeira bola Primeiro gol Que aproveitamento Substituição nos dois times Aproveitando a oportunidade Para trazer sangue novo Do banco Correta alteração O cara estava Um peso morto Então E eles conseguem ampliar a vantagem Jogou a bola lá pra frente Fez o lançamento pra frente Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Chegando bem perto do final Será que é isso mesmo? É hoje que o sonho do título acaba? Zé Rafael Opa Que beleza Recebe Ramirez Ramirez cruza Opa Tirou dali do jeito que deu O Palmeiras Está mostrando muita consciência Na hora de passar a bola Na intermediária Mas é o último passe Que não está sendo legal Deu um chutão pra frente Perdeu o equilíbrio E a jogada Recuperaram a bola E partiram para o ataque Está armado o contra-ataque A metida de bola E a defesa levou a melhor Na jogada Mandou ela pra frente E ele fez mais um desarme Passe pra frente O juizu luta O relógio Encerra a partida Não importa se jogaram mal ou não O que interessa São os três pontos Algum comentário Sobre a partida de hoje? O futebol, Milton Como a vida é simples A gente que adora complicar Quem jogou mais bola Ganhou o ponto final Pronto, falei Estão encerradas As transmissões Desta noite Mauro, muito obrigado Por ter me ajudado aqui Nos encontramos Numa próxima oportunidade Foi um prazer, Milton Um grande abraço a todos Numa próxima vez Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto